Hoje é quinta-feira, dia 28 de maio de 2020, maternalzinho, mais uma manhã se inicia, beijo pra vocês da Proalene e da Proíris, né, estamos com saudades, e nossa aulinha de hoje é de natureza e sociedade, onde vamos falar da higiene do nosso corpinho, né, menino sujinho, com cuidado e carinho, meu corpinho vou limpar, para ser um bom menino eu preciso me cuidar, menino sujinho eu não quero ser, se você não é, parabéns pra você, então aqui nesta cena estamos falando da higiene do nosso corpo, devemos ser sujo? Não, temos que ser limpinho, temos que tomar banho todos os dias, lavar os cabelos, escovar os dentes e cuidar do nosso corpinho, por causa dos vírus e por causa das baquitérias, então pinte a imagem abaixo, aqui vai pintar a imagem abaixo, um menino tomando um banho, assim bem colorida, observe os objetos utilizados na nossa higiene, depois circule aqueles que usamos para tomar banho e pinte aqueles que usamos para cuidar dos cabelos, quais são os objetos aqui que usamos, né, para tomar banho? vamos circular, vamos circular o sabonete e o chuveiro que usamos assim para tomar banho, né, e pinte aqueles que usamos para cuidar dos nossos cabelos, usamos o shampoo, usamos o pente e usamos a escova para assim cuidar dos nossos cabelos, aqui, pesquise com a ajuda de um adulto, em revistas ou jornais, figuras de objetos que usamos na nossa higiene quando tomamos banho, quando tomamos banho usamos o que? né, usamos o sabonete, né, e usamos assim também o shampoo, para que? para nosso cabelo ficar bem cheirosinho em nosso corpo também, para escovarmos os dentes usamos a escova, né, usamos a pasta, o creme dental, e o fio dental, para pentear os cabelos usamos o que? o condicionador, usamos também o creme de PTA, para que nosso cabelinho fique limpinho, a saúde começa pelos dentes, desenhe no espaço abaixo o que você usa para cuidar dos seus dentes, então vocês vão desenhar o que aqui? o que é que vocês usam para cuidar dos seus dentes? a escova e a pasta, então vai desenhar a escova em uma pasta, o creme dental, representando o que vocês usam para cuidar dos dentes de vocês, né, aqui tem uma musiquinha, mas eu vou recitar em poesia, vamos cantar, eu era assim, meu dentinho amarelinho, tão sujinho não dá não, sujinho não, quando como algum docinho e não escovo, vem a cara então, escova, 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 escova para frente e para trás, para ficar limpinho e rir muito mais, então aqui estamos falando nossos dentinhos, quando não escovamos os dentes, quando deixamos os dentes sujos, fica o que? fica o amarelinho e fica sujinho, e quando comemos muito doce, o que? acontece o que? nossos dentinhos ficam cheios de cáries e prejudica a nossa saúde, então temos que escovar os dentes, o que? três ou quatro vezes ao dia, quando acordamos, né, depois do café, depois do almoço, depois da janta e quando vamos dormir, temos que escovar os dentes e cuidar por causa das cáries, então que vocês nesta manhã, maternalzinho, venham cuidar dos dentinhos de vocês, né, aqui, visita o dentista, é um hábito de higiene, observe as cenas abaixo e descubra as cinco diferenças entre elas, então temos que visitar os dentistas, né, o dentista periodicamente, assim, em meses, sempre, sempre temos o que? que ter orientação do dentista, o que? para ver como nossos dentes estão, se estão cheios de cáries, assim, o que? para que a gente venha cuidar da nossa boca, da higiene bucal e dos nossos dentinhos, então temos que ir ao dentista, né, é o especialista que cuida dos dentes sempre que pudermos, temos que ter acompanhamento com o dentista, e no nosso módulo, né, vamos para o nosso módulo, tanto em casa como na escola, devemos lavar as mãos antes de comer, faça um risco com o lápis de cera amarelo, na cena quem mostra o lavar das mãos, então quando estamos em casa, né, ou na escola, antes de comer, né, depois que brincarmos, temos que lavar o que? nossas mãos, para nos prevenir das bactérias dos vírus, porque nossas mãos, ela vai em muitos lugares, muitas vezes estamos brincando no chão, né, estamos pegando em objetos também, que não podem ser pegos, então aqui, faça um risco com o lápis de cera amarelo, na cena quem mostra o lavar das mãos, aqui tem um menino tomando banho, né, cuidando da higiene do corpinho dele, e aqui tem um menino lavando as mãos, então vocês vão passar um risco com giliceiro amarelo, em que cena, um menino tomando banho, lavando as mãos, aqui, ó, um menino lavando as mãozinhas, na página 90, e na página 91, ao acordar após as refeições, e antes de dormir, devemos escovar os dentes, molhe o dedo no gaste azul, e faça um risco em cima, da gravura que representa os utensílios, que usamos para escovar os dentes, escovamos os dentes com chupeta, não, o chupeto que muitas vezes as crianças usam, né, para se acalmar, e o que ficam com o defeito nos dentes, porque podem ficar dentuços, então não é recomendável usarmos chupeta, escova e pasta de dente, sim, aqui tem uma pasta de dente, aqui tem uma escova, que é para usar, para se estamos cuidando da higiene bucal, né, da nossa boca, então temos que usar a escova, e a pasta de dente, para cuidarmos dos nossos dentinhos, para que nossos dentinhos iam ficar branquinhos, cheirosinhos, e evitando, assim, dores de dente e cáries, então nossa atividade no módulo maternalzinho, página 90 e 91, né, página 90 e 91 do nosso módulo, e aqui a Proaline trouxe uma demonstração, né, temos que pegar a escovinha, temos que pegar o creme dental, para cuidar da higiene dos nossos dentes, né, temos que estar cuidando, escovando os dentes, ao acordarmos, e depois das refeições, colocar um pouquinho de pasta, escovarmos os dentes, né, todos os dias, aqui a escovinha, e aqui o creme dental, e aqui também tem o sabonete, né, o sabonete que podemos usar, né, na limpeza do nosso corpo, ao tomarmos banho, também podemos usar para lavar nossas mãozinhas, né, temos que usar o sabonete, para o nosso corpo ficar bem cheirosinho, ficar bem agradável, né, para que assim a gente venha se sentir bem, e venha ficar com o corpo bem cheiroso, né, e nossa aulinha de hoje foi assim, de natureza e sociedade, onde falamos, né, do nosso corpinho, higiene, que devemos ter os cuidados com o nosso corpinho, com nossos dentes, né, que vocês tenham um excelente quinta-feira, que Deus guarde a família de vocês, né, que vocês sejam assim, vitoriosos nesse dia de hoje, e retornamos na sexta-feira, com a nossa próxima aulinha. Tchau. Tchau.